Com vasta experiência no ramo de supermercados, Mário Soares e Alain Paulo decidiram usar esse conhecimento para levar a população do Jardim Boa Esperança, Jardim Tiradentes e região, o que há de melhor no segmento, através do hipermercado Soberano. Recentemente inaugurado, o Soberano conta com uma completa estrutura, variado mix de secos e molhados, bazar, açougue, padaria, hortifruti e para garantir comodidade aos clientes, um amplo estacionamento. E o melhor de tudo isso são os preços, os mais populares da região.